No deserto a multidão Reuniu-se a aprender Grandes maravilhas de Jesus O assunto era bom Veio entardecer Se preocuparam, não temos nada pra comer Jesus disse o que tem, disse E eles foram ver Trouxeram cinco pães e dois peixinhos Então ele ordenou Para que assentassem E em grupo sentou-se a multidão O mestre olhou pro céu Orando abençoou Naquele instante Houve multiplicação Aleluia, Jesus pra sempre é o mesmo Multiplicou E vai multiplicar Traga tudo o que é teu E entregue pra Jesus Ele é vida, é verdade Ele é Deus Ele é vida, é verdade 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 E seja Ele é vida, é verdade Aleluia, Jesus pra sempre é o mesmo Multiplicou e vai multiplicar Traga tudo que é teu e entregue pra Jesus Ele é vida, é verdade, Ele é Deus